O que foi feito dos bons modos, dos bons gestos, dos bons gostos? O mundo agora é lugar, tudo é só escrutidão Não há mais educação, não Já não se diz, por favor, moça, pois não, moço, perdão, dona Quem era doce e gentil, hoje é grosso e bundão Não há mais educação, não Os trabalheiros se tornaram cavalões As vagabundas se instalaram nas mansões A velha classe já entrou em extinção Não há educação O que foi feito dos bons tempos, dos bons ventos, dos bons ares Ninguém se acanhe em soltar Casas pelo salão Não há mais educação, não Não há mais educação E procloditas nos lugares dos galãs Até as velhas já perderam a noção Não há mais educação Não há educação Tanto em casa e peitos nos jornais Não há mais educação E procloditas nos jornais E procloditas nos jornais Tanto em sagrado E procloditas nos jovens Obrigado.